Atenção criadores, a fazenda diamante do pecuarista Alcides Teixeira se prepara para realizar um evento histórico na nossa pecuária. É o primeiro leilão Brahma do estado do Acre, é no dia 14 de julho. O melhor da raça Brahma vai estar em pista no primeiro leilão de touros Brahma do Teixeira, que é referência pelo pioneirismo e pela determinação implantando o Brahma no estado do Acre. A fazenda diamante tradicional na pecuária do Acre entrou para a história ao introduzir a raça Brahma no estado. Em 7 de fevereiro de 2007, o pecuarista Alcides Teixeira e os filhos Pedro e Tiago foram em busca de um dos mais renomados criatórios no país, que apresenta o melhor da raça Brahma. O plantel de gado Brahma foi iniciado com animais POI da fazenda Querença, que é líder nacional no ranking dos criadores. Seu Alcides Teixeira, que com seu espírito pioneiro acreditou no potencial da raça, realiza mais um grande feito na pecuária do Acre, ao realizar o primeiro leilão Brahma do Teixeira, que levará em pista para os criadores do Acre exclusivamente animais da raça Brahma. O primeiro leilão Brahma do Teixeira acontecerá no dia 14 de julho, a partir das 16 horas, no Tatersal do Parque de Exposições, um evento histórico para a nossa pecuária. O primeiro leilão exclusivamente de Brahma, animais da mais alta genética trazidos pela fazenda diamante para incrementar a pecuária criana. Você, criador, está convidado para este grande evento da nossa pecuária. Primeiro leilão Brahma do Teixeira, no dia 14 de julho, a partir das 16 horas, no Tatersal do Parque de Exposições. 14 de julho, às 16 horas, no Tatersal do Parque de Exposições de Rio Branco, nós vamos fazer o nosso primeiro leilão. Serão ofertados em torno de 50 touros Brahma, vão ser ofertados também 3, 4 lotes de bezerros meio-sangue, sendo machos meio-sangue e fêmeas meio-sangue, destinados ao corte, cria. E depois de 5 anos de trabalho, que meu pai introduziu o Brahma aqui no Acre, a partir de 2007, a gente vai fazer o nosso primeiro leilão. E hoje a gente está fazendo essa filmagem aqui, mostrando nossos touros, mostrando a precocidade que vai vir, que o Brahma traz isso, veio para trazer isso para a pecuária do Brasil. É uma raça relativamente nova, entrou no Brasil em 94, mas tem uma seleção desde 1800 nos Estados Unidos, que foi uma posição que o americano criou para os estados de clima tropical, quente, muito parecido, similar com a região amazônica. E é um gado que tem uma grande adaptação, é um zebuíno, e que você vai conseguir aumentar o peso do seu gado e adiantar ele. Ou você adianta seu gado na matança no mínimo 6 meses, ou você mata ele na mesma época, acrescentando no mínimo uma rouba a mais na sua boiada. Então é um trabalho que a gente vem fazendo com muito cuidado, porque fazer touro não é fácil. E a gente como pecuarista, eu, meu pai e meu irmão, a gente tem focado na produção de um touro que sirva para a gente e que não vai trazer problema para ninguém. São touros bons de aprumo, bons de umbigo, touro bem caracterizado da raça brama, masculino, pode ver que todos os touros apresentam seu diformismo sexual, com cara de macho, cupim escuro, para produzir uma bezerrada boa, pesada. Bem, se você for criador e estiver fazendo bezerro para vender, você vai aumentar aí o peso da desmama, com certeza. Você chega a aumentar aí de 15 a 30 quilos na desmama, dependendo da qualidade do seu gado. E você aumenta esse peso em uma precocidade. Agora, se você for fazer os machos para o abate, igual eu estava falando, você adianta sua boiada no mínimo 6 meses, você mata ela 6 meses mais 9. Ou se você quiser matar ela no mesmo tempo que você costuma matar a sua boiada, eu garanto que você vai ganhar um arroba a mais, em comparação com os bois que você já tinha, com as raças que você vem criando, o cruzamento nelório com nelório, que é o tradicional. E se você for usar ele para fazer as fêmeas do seu plantel, você vai melhorar o temperamento do seu gado. Sua vacada vai ser uma vacada mais mansa, mais leiteira e criando melhor suas crias. E você não perde nada em rusticidade nisso. É um cruzamento de zebu com zebu. Os touros vão vir para o leilão com média de idade de 24 meses, em torno de 500, 520 quilos na média de peso, com uma média de circunferência escrotal de 34 centímetros, bem apresentados. Não são touros que vão vir obesos, mas vão vir bem tratados, não vai ter bem acabado, não vai estar mostrando costela. E vai vir com esse acabamento que vocês estão vendo aí, que é o diferencial do branco, essa precocidade. Todos os nossos touros vão acompanhados do exame andrológico, feito pelo doutor Edivan. E todos eles vêm também com mais uma chancela da BCZ, que todos vão registrar definitivamente. Ou seja, mais uma chancela da BCZ, falando que realmente eles têm todas as características da raça Brahma, sem nenhum defeito, atendendo todas as exigências da associação da raça. Quando a gente iniciou o nosso plantel de Brahma, quando a gente pensou no Brahma, a gente costumava ter as nossas boiadas aqui, a gente abatia elas na média com 3 anos e meio. E a gente queria dar uma incrementada na produtividade da fazenda, e a gente pensou, e o que vamos fazer? Daí nós conhecemos a raça Brahma. E o bom da... e daí, a gente conversando, eu, meu pai e meu irmão, nós optamos por fazer um cruzamento com a raça Brahma. E percebemos a produtividade do cruzamento, que na nossa primeira boiada mei-sangue, Brahma com Nelore, a gente matou ela com 2 anos e meio, 30 meses, com 18 arrobas. E esse trabalho, esse resultado que a gente teve, veio se repetindo ano a ano. Então, todos os anos, a gente tem conseguido resultados similares, mantendo essas boiadas mei-sangue e Brahma. E daí, uma conversa do nosso slogan, fazenda marca Brahma do Teixeira, que é como ficou conhecido aqui no Acre, o gado. A gente pensando, qual que era o diferencial do nosso gado? O que o nosso gado ia acrescentar para quem adquirisse um touro nosso? Era fazer esse cruzamento descomplicado, uma heterose facilitada, e que desse resultados econômicos. Porque o mais importante para o pecuarista é o búrgico. O que dá dinheiro, é fácil você vender. Agora, se não for produtivo, não vende. E com o Brahma, a gente conseguiu isso, esse resultado melhor no gancho, com o que a gente vinha fazendo. Então, é o cruzamento produtivo. Queria aproveitar a audiência do Acre Rural, que atinge praticamente todo o estado do Acre. E fazer o convite para você, amigo criador, pecuarista, produtor, que mesmo que você não venha adquirir um touro, mas venha conhecer o nosso trabalho. Venha conhecer o Brahma, ter essa primeira experiência. Vê o que a gente vem fazendo aqui na fazenda, o que a gente vem produzindo. Então, eu queria chamar todo mundo aí do Vale do Rio Acre, todo mundo do Purus, pessoal lá do Cruzeiro do Sul, do Juruá, para vir acompanhar o nosso leilão. Vai ser sábado, dia 14 de julho, às 16 horas. E vamos aí, que a festa vai ser boa no sábado, dia 14 de julho, e a qualidade vai estar lá, na pista. Então, eu vim aqui convidar todos vocês do Alto Acre, Vale do Acre, e amigos produtores rurais, pequenos, grandes, médios, para o nosso primeiro grande leilão de Brahma, do Teixeira. Em nome da minha família, eu venho convidar vocês, que é uma enorme satisfação ter vocês com nós, no dia 14 de julho de 2012, a partir de 16 horas, no Parque de Exposição, Tateçal Alemão, onde serão apresentados 50 touros e 80 bezerros entre macho e fêmeas, para mostrar o produto, o cruzamento entre o Brahma e a vaca Nellore. Os 50 touros serão em 20 parcelas, sendo duas mais duas, e as 16 restantes serão sucessivamente a cada mês. E os bezerros serão em três pagamentos, 30, 60 e 90. Os produtores do estado do Acre já me conhecem, porque eu compro boi para abate aqui há muitos anos, há 14 anos, e sou produtor rural, e eu crio, recrio e engordo. E hoje eu estou aqui, para dizer para o produtor do estado do Acre, não perder, que dia 14 do 7, é o grande leilão do Brahma do Teixeira. Vai ser às 4 horas, no Tartar Sal, da exposição, e eu convido todos os produtores rurais que não percam este grande leilão. Pessoal de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Fejó, Mané Urbano, Sena Madureira, e do Alto Acre também, com essa lá em cima, Cis Brasil, Brasiléia, Itaciolândia, Chapuri, Capixaba, Campina, Aquilândia, e do modo geral de todo o estado do Acre e de outros estados também. Vai ser um leilão muito bom, o gado é de uma raça excelente, genética boa, isso eu garanto, porque eu conheço, eu sou criador e eu tenho produção do Brahma, então eu estou falando isso com certeza do que eu estou falando. E não percam o grande leilão, dia 14 do 7, às 4 horas da tarde, no Tartar Sal, da exposição. E nós vamos agora às super promoções da Remo Jarud. Na super promoção da Remo Jarud, você vai encontrar colchão Náutica Solteiro, por R$ 67,90. Barraca Náutica Panda, para duas pessoas, R$ 66,50. Lima Chata Oregon, por apenas R$ 5,90, a unidade. Foice Roçadeira Tramontina, por R$ 12,25. Serra Mármore Maquita, por R$ 172,90. Aproveite as super promoções da Remo Jarud. Remo Jarud em frente ao Terminal Urbano, filial 1, próximo a Gameleira, no 2º Distrito, e filial 2, em Heptaciolândia. Remo Jarud, aqui tem tudo o que você precisa. Oi, o programa Acre Rural de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Muito obrigada a você de todo o Estado que nos acompanha. Lembrando que se você deseja entrar em contato com a nossa produção, é só mandar um e-mail para acre-rural.com.br. Nós estamos aguardando o seu contato. Bom pra você, um excelente domingo. Fique com Deus e até semana que vem. Se Deus quiser, um grande abraço pra você e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.